Cheguei! Cheguei! Cheguei, galera do YouTube e do Facebook! Bem, como eu já tinha postado ontem de ontem, eu acho, não sei quando foi que eu postei, que vocês falavam que eu ia falar o que eu ia fazer e eu gravava um vídeo falando e fazendo o que vocês mandaram. Ok, como eu ainda não sei e não achei uma pessoa que edite meus vídeos, então o vídeo vai ficar grande. Então vocês vão ter que assistir, ou se vocês quiserem assistir porque eu não vejo ninguém assistir meus vídeos. Falei bonito. Sim, ok, pois é. Tô com a péssica aqui do lado porque eu não sei absolutamente merda nenhuma dos nomes das pessoas que mandaram fazer as merdas. Ok, Eduardo Bruno falou, tente colocar a língua no cotovelo. No cotovelo. Ok, eu já tentei, eu não consegui. Beleza, vamos. Tá valendo. Tá. Tá. Ah! Agora foi. Não tá sabendo, foi. Ah, essa é a parte que eu mais quero. Luiz Torres, que é meu amigão hoje, tá fazendo aniversário e eu fiz isso aqui pra ele. Parabéns pra você, Luiz Torres, que é saudável. Carinha, feliz aniversário, véi. Tudo de bom pra você, que você seja muito feliz, que você ganhe paz, alegria, amor, muito dinheiro pra você dividir com o seu amiguinho aqui, ok? Hoje eu vim de branco, eu vim representando a paz. Vim representando hoje... Eu ia falar o candomblé, mas deixa quieto porque eu não sou desse negócio. Sim, abafo. Ah, agora esse. Estevam... Estevam? Estevam alguma coisa. Tarbuk Fede. 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 Ah, falou. Comer uma colher de canela em pó. Bem, como... Comprei a merda da canela em pó. Tá? E a colher. Beleza. Vou matar vocês. Tá, e ele postou lá dizendo, galera, que era cinco minutos. Véi, cinco minutos, eu não vou ficar com a canela na boca cinco minutos porque, como eu disse, eu não edito o vídeo. E a colher é cheia, tá? A colher tá cheia pra mim. Isso aqui pra mim tá cheio. Não sei nem se vocês estão vendo aí. Aí. Tá vendo? Colher. Beleza. Tô com medo. Bom. Ah, que anjo! Isso, eu melei meu quarto todinho. Depois eu lembro. Eca, filha da mãe. Pelo menos cumpri. Botei a colher na boca. Você não falou, te especificou se era pra engolir. Ok. Marco... Não. Bruno Santos. Colocar a língua no cotovelo. Esse aí, eu achei sem criatividade, né? Porque, praticamente, ele deve ter visto em cima que a pessoa tinha mandado eu colocar a língua no cotovelo. Só que, eu vou colocar a língua no cotovelo. Mas, na próxima vez, você comente uma coisa, entendeu? Que não seja copiando o seu querido amiguinho do comentário em cima. Ok? Isso aqui é ruim. Isso aqui não vai dizer nenhum, ó. Perda. Vai! Tá no cotovelo. É a região do cotovelo. Não quero nem saber. Ok. Marcos Noca falou. Ah, tá. Esse é o escroto, né? Ele falou. Eu falei lá que era pra vocês mandarem eu falar ou fazer algo aqui no comentário que eu ia... Que eu ia fazer. E daí, ele botou. Prefiro nem comentar. Véi, qual foi? Prefiro nem comentar o quê? Você não tem criatividade pra falar? Você, pelo menos, também não comentava, entendeu? Agora, você vem e fala. Prefiro nem comentar. Paranoia... 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 Agora, vem outro também. Kaique Leandro. Esse comentário eu não vou nem ler, véi. Se vocês quiserem ver, vai lá na postagem anterior e vocês vejam. Que ele mandou eu falar... É... Um nome de uma garota que eu namoraria. Tá. No momento, eu não tenho... Assim... Garota em mente, assim, que eu namoraria. Porque eu já estou gostando de uma menina. E eu não vou falar o nome dela aqui ainda no momento. Porque eu não sei se ela permitiria se eu falasse o nome dela aqui. Tá? Então... Próximo vídeo, talvez, eu falo. Ok. Vou adiantar aqui pra... Evoluir o negócio. A... Samuel Rodrigues. Tá. Samuel Rodrigues, que é meu primo. Não sei se vocês sabem que é meu primo. Ele falou que não era pra ele fazer vídeo, que ia apagar mico. Eu quero deixar um recado pra ele. Véi, é o seguinte. Nós, nas nossas vidas, nós temos que passar algum mico na nossa vida, entendeu? Então, eu quero te dizer, assim, uma coisa. Que, tipo... Não ligue pro... Eu, pelo menos, é assim. Eu não ligo pro que as pessoas digam, entendeu? Se eu gosto de fazer vídeos... Não importa se eu tô fazendo vídeos legais ou não tô fazendo. Se vocês estão gostando ou se vocês não estão gostando. É uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? E se eu estou passando mico, deixa eu passar mico, entendeu? Agradeço o seu conselho, entendeu? O seu comentário. Mas isso seria uma coisa que você deveria botar no privado. Não comentar no geral, ok? Então, primo. Todos nós temos que passar mico, cara. Entendeu? Todos nós, na vida, já passou mico. Você, com certeza, já passou mico. Eu passo mico direto. Vocês que estão assistindo, já passou mico, entendeu? Então, para com essa paranoia de ficar, velho. Não faça vídeo que você vai apagar mico. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Ok? Fernanda Oliveira, que é minha amigona, ela comentou. Dizendo que era pra mim falar sobre os jovens que administram seu dinheiro em hoje em dia. Eu só quero dizer uma coisinha pra ela. Linda! Essa é minha amigona. Sabe o que eu falo na cara, entendeu? É o seguinte. Eu não sou do programa da Globo, entendeu? Sobre aquele programa que eu esqueci o nome. Grandes empresas, pequenas empresas e grandes negócios para falar sobre a administração de jovens. Eu quero dizer assim. Eu sei administrar muito bem meu dinheiro, entendeu? Porque todo mês, eu vou dar uma dica aqui. Todo mês, eu coloco no meu celular uma lista. Eu boto mês de abril. E nesse mês de abril, eu coloco as coisas que eu quero comprar. E daí, depois, eu vou tirando. Quando eu já recebo o dinheiro, eu vou tirando aquelas coisas que não acho muito importante pra mim comprar. Então, essa é uma forma de eu administrar meu dinheiro, entendeu? Eu tenho 18 anos. Então, nós jovens, como todo mundo sabe, que nós compramos bastante. Então, essa é uma forma de eu administrar meu dinheiro. Eu escrevo uma lista e daí eu vou tirando as coisas que eu acho menos importante. Exemplo. Eu quero um celular novo e quero também fazer compra pra dentro de casa. E quero ir pra um passeio. Ok. Aí eu boto compra pra dentro de casa, que eu acho importante. E daí, eu escolho entre o passeio ou entre o celular. Se o meu dinheiro der pra ir pros dois, ok. Se não der, eu escolho um desses dois, entendeu? Aí eu falo, ou eu tô precisando de um celular novo, ou eu tô precisando passear, esfriar a cabeça. Então, eu escolho um desses dois, tá? Eu vou virar aqui a página da minha pesca, porque eu viro mesmo, pesco mesmo, porque todo mundo pesca. Quem não nunca pescou na vida que atira a primeira pedra, meu filho, ok? Beleza. Matheus Beiro falou que era pra mim falar sobre a moda do momento. Ok. Moda do momento. Cara, gente, eu não sei qual é a moda do momento. Não sei. Se você me perguntasse qual é o livro do momento, eu até te responderia, mas moda do momento não são muitas de moda, não, velho. Nunca... Velho, a canela tá coisa aqui na garanta. Não sou muito um negócio de moda, não. Então, não sei qual é a moda do momento. Eu prefiro que você pergunte alguém assim que se vista bem. Porque eu normalmente não me visto muito bem. Então, de boa. Adriano Santos falou que era pra mim falar sobre as pessoas que vigiam a vida dos outros. No caso, os amigos falsos. Ok. Beleza, velho. Eu acho assim que você não se deve se importar com os amigos falsos. Na verdade, os amigos que são falsos. Por que, Kaique, você não vai falar isso? Porque é o seguinte. Porque eles falam demais, velho. Falam demais. E eu acho isso. Eles falam demais, entendeu? Então, é o seguinte. Eu acho que você deve seguir sua vida, entendeu? Siga da forma que você sente no seu coração, entendeu? Se você sente que você deve fazer uma coisa, vai lá e faça aquela coisa. Coisa boa. Coisa reta, entendeu? Coisa legal. Não vá pelos conselhos dos amigos falsos, entendeu? Eles vigiam nossas vidas. Eu sei que deve estar acontecendo com você. O mesmo que aconteceu comigo. Então, eu vou te dar o mesmo conselho. É o seguinte. Eles praticamente vão falar que você é isso, você é aquilo. Você faz isso, você faz aquilo. Mas sim. Mas eles enxergam somente sua vida. Então, eu acho bom você deixar pra lá, entendeu? Siga seu caminho. Eu fico muito no Facebook até tarde da noite. Eu vejo alguns comentários que você, Adriana... Adriana? Adriana? Adriana. Adriana. Que você, Adriana, comenta. E você, tipo, é meio revoltado nos comentários. Mas eu falo pra você, pra você não ligar. Que isso é um povo recalcado, entendeu? Que? Povinho recalcado, entendeu? Que não tem opinião própria e quer ficar olhando a sua vida pra ficar julgando você. Sendo que só quem pode julgar você é Deus. Ok? Então, pro... Eu vou matar a pessoa que fez... Beleza. Como eu disse, nesse momento eu poderia cortar, entendeu? Só que no momento eu ainda não tenho um editor legal pra cortar os vídeos. Então, o vídeo vai ficar grande mesmo. Então, se você quiser assistir o todo, se você assiste... Não sei nem se você conseguiu chegar até essa parte que eu tô falando, né? Mas beleza. Gente, muito obrigado, entendeu? Pra vocês... Não era pra soltar agora essa merda. Não era pra soltar agora. Entendeu? Muito obrigado por vocês assistirem até aqui o meu vídeo. Não ficou... Não é um vídeo engraçado. Na verdade, eu não fiz um vídeo pra ser totalmente engraçado. É só pra... É... Como eu disse no vídeo passado, que eu vou falar somente meus pensamentos. O que eu acho. Pra vocês, entendeu? Vocês comentam. E eu falo o que eu acho e o que eu não acho. Beleza? Vou aqui. Um grande beijo pra todos vocês que acompanhou... Que me acompanhou até aqui. Tenho que falar certinho. E um grande beijo, um abraço. Não esquece de curtir aqui embaixo e comentar, compartilhar. Na verdade, eu não sei nem pra quem vocês vão compartilhar. Porque não é uma coisa assim pra ser compartilhada. Mas se vocês quiserem compartilhar... Coisa muito não. Beleza? Um beijo e eu vou agora indo curtindo um fantasy. Beijão! Tchau, até a próxima.